...e a gente com os dois de pé, tomou a atenção de todos, o Marcos de Norte, que chegaram aqui a sala de presença de manhã, e você já pode notar, realmente, que os militares da Força de Constituição já estão funcionando aqui. Ao meio-dia, em sol, no horário oficial de Brasília, já está terminado o trabalho dos militares aqui no Complexo Amarém, portanto, ele sai e agora, toda essa região aqui fica cá com a Polícia Militar. Muito obrigada, Eduardo Oliveira, você vê a imagem de ao vivo da sua casa, do que está com consciência, no interior, no interior da comunidade da Maré. Deve ter muito amor de soldado, que estava fazendo sócio de guerra, e foi mandado por meio da boca do leão, agradecendo. Obrigada, Senhor, traga meu filho de volta. Meu Deus, não consegui que eu te mandasse. Muitas estimadas no vento, meu filho, tem mãe que fica escrevendo, pela cor das ideias, as minhas maneiras pode entregar. Então, isso era uma urgente, porque eu tenho que chamar minha amiga, não há dois teatros, e um, também, dois teatros, e um sentio a comunicação presa do lado do juizade. Ah, se isso é que eu não vou, eu não vou falar, minha Lora, faz tempo a tal da Mirada Justiça, como foram presas do porquê, boa tarde, para eu ter. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde.